Bora comigo hoje aprender bolo nuvem de coco, ele desmancha na boca. Oi, oi pessoal, mais uma receita sensacional por aqui. E esse bolo espetacular, bolo nuvem de coco, eu fiz especial pro Vinícius, que completou 5 meses ontem, domingo. Olha como ele tá lindo, gente, uma fofura, não é verdade? Então, bora aprender essa receita que é muito fácil e fica simplesmente divina. Iniciaremos com a massa. Então, o que você tem que fazer? Na tigela da batedeira vai acrescentar 5 ovos, 2 colheres de chá de essência de baunilha, 1 xícara de açúcar e vai bater muito bem até dobrar de volume e ficar mais clarinho. Assim como você tá vendo na tela, tá? Só pra vocês terem ideia, aqui demorou pra mim mais ou menos uns 6 minutos. Agora é só você desligar a batedeira, vai adicionar meia xícara de amido de milho peneirado e vai mexer delicadamente de baixo pra cima pra nossa massa continuar bem leve. Agora já pode acrescentar meia xícara de farinha de trigo e uma colher de chá de fermento químico e vai fazer o mesmo processo, misturando delicadamente. Agora você pega uma forma de fundo removível, tá? Porque fica mais fácil pra você depois desenformar. Essa aqui que eu tô usando, ela tem 20 centímetros de diâmetro e você unta e é em farinha. Eu gosto de colocar o papel manteiga no fundo, gente, porque acho que fica bem certinho, não tem risco de vazar, é maravilhoso, tá? Aí você acrescenta toda a massa e você vai levar no forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente uns 35 minutos. Mas vocês já sabem, tem que fazer o teste do palito bem no centro. Saiu limpo, já tá pronto. Agora você deixa a massa de canto e vamos preparar o recheio e cobertura que é uma única receita, muito fácil. Em uma panela, coloque uma lata de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, um pacote de 100 gramas de coco seco ralado e uma garrafinha de leite de coco. Vai misturar muito bem, aí sim você liga o fogo médio, tá gente? E vai mexendo sempre, sem parar. Quando iniciar a fervura, assim como você tá vendo na tela, você vai reduzir o fogo e vai deixar cozinhando por uns 6, 8 minutinhos, até que o nosso creme dê uma leve engrossada. E pessoal, uma dica, como esse creme, né, ele é mais líquido, ele é aquele creme, sabe, que explode um pouco assim na panela? Então a minha sugestão é, utilize uma espátula, a maior que você tiver na sua casa e fique mais longe assim, tá? Esse creme, gente, ele não vai ficar firme, firme, firme. Ele vai ficar um pouco mais espesso, tá? Mas assim, vocês não fazem ideia como ele fica leve no bolo. A gente passa a faca assim, ó, super fácil. Esse bolo realmente desmancha na boca, fica sensacional. Agora você tem que fazer o quê? Deixar esfriar o creme. Eu gosto de colocar dentro de uma tigela, cubro em cima, né, com plástico filme, ou um saquinho próprio pra alimentos, pra não formar película e leva pra geladeira. Quando o seu creme já estiver bem geladinho, você vai bater na batedeira uma caixinha de creme tipo chantilly, aquela de 200ml, até o ponto de chantilly, que é esse que você tá vendo na tela. Chegou nesse ponto, agora a gente vai ter que misturar os dois cremes. Mas como eu falei pra vocês, o creme de coco já tem que tá frio. E ó, pra esse recheio de cobertura também não é pra ficar batendo. Como o creme tipo chantilly, ele ficou airado, bem leve, você vai misturando também delicadamente. O truque dessa receita é só esse, tá bom, gente? Agora já vamos pra calda e depois pra montagem. É bem rápido esse bolo. A calda é bem simples, você vai precisar de uma xícara de leite bem quente e vai acrescentar duas colheres de sopa de açúcar e aí mexe muito bem. Tem que aquecer o leite, né, gente? Porque senão não fica bom. Então dê uma aquecida boa, quando começar a fazer aquelas bolinhas ali, você desliga e aí acrescenta o açúcar, é só misturar muito bem, tá bom? Vamos pra montagem? Você vai pegar o seu bolo, que já tem que tá de morno pra frio. Você vai desenformar ele, não esquece de tirar ali, né, o papel manteiga do fundo, tudo certinho. E agora a gente tem que cortar ele em três partes. A minha sugestão é utilizar um nivelador de bolos, que eu sempre falo pra vocês. Gente, esse nivelador de bolos é um aro assim que tem um fio, né? Alguns niveladores têm dois fios. O meu que eu tenho aqui em casa, eu gosto de utilizar mais esse que tem um. E você coloca o fio certinho numa altura de um lado, certinho na altura do outro, e aí você vem cortando a massa bem certinho, fica extremamente nivelado. Pra você que vende o bolo pra fora, ou se você faz em casa mesmo pra família e quer deixar um bolo assim, espetacular, perfeito, tem que comprar um nivelador. Fica incrível. Eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Caso vocês queiram. Aí você corta o bolo em três partes iguais e tem que retirar obrigatoriamente o topinho, tá bom? O topinho pode fazer outra receita, pode comer com cafezinho, essa massa é uma delícia, ela é super leve. Agora você vai pegar a forma onde você assou o bolo, tá? Lava ela muito bem, secou, aí você coloca um saquinho plástico, né? Pode ser aquele de freezer ou também um plástico filme. Cobre toda a sua forma e aí você vai colocar qual a parte de massa ali no fundo. Exatamente a parte que ficou no fundo da sua forma, que é a mais retinha, porque depois a gente vai espalhar o recheio de coco. Se você coloca uma parte da massa do meio, como essa massa é muito leve, pode esfarelar e você vai passar o creme de coco assim, de um lado pro outro e vai começar a ficar feio a decoração do seu bolo. Então é muito importante que você coloque a parte que ficou no fundo da sua forma, também no fundo, nessa parte que você tá fazendo a montagem. Agora você vai umedecer a massa com um terço daquela calda que a gente fez. Ficou bem molhadinho? Vai acrescentar um terço também do recheio e cobertura que a gente fez, tá? Eu dividi em três potinhos e aí acrescentei, dá uma boa nivelada, mais uma parte de massa, mais calda, mais um terço do recheio, mais massa, mais calda, aí você tampa e leva pra geladeira pra ficar bem estruturado. Gente, é bom você deixar ou de um dia pro outro ou por pelo menos quatro horas. Aí depois você vai desenformar ele já em um prato, tá bom? É só você desvirar, né? Tira a forma, tira o plastiquinho ali. Viu que tá bem certinho? Viu aí, né gente? A massa bem retinha em cima. Agora sim, é só você pegar mais um terço daquele creme, né? Que a gente fez, que é o recheio e cobertura. E é claro que você tem que deixar ele antes na geladeira, que fica até mais fácil pra você espalhar. Aí é só você acrescentar na parte de cima, vai espalhando, depois vai colocando nas laterais e espalhando também. Esse creme é muito fácil de espalhar, tá bom? Com uma espátula simples, pequena, você consegue deixar ele bem bonitinho. E aí pra finalizar, é só você colocar coco seco ralado a gosto. Eu coloquei na parte de cima e nas laterais. E olha que lindíssimo ficou esse bolo. Gente, faça essa receita porque realmente desmancha na boca. E é claro que eu escolhi uma receita espetacular pra fazer comemoração, né? Os 5 meses do Vini. Se você gostou dessa receita, deixa aquele like aqui embaixo. Aproveita e me deixa outras sugestões de bolos. E não esquece de ver essa playlist aqui que eu vou deixar pra vocês, que é a playlist maravilhosa que tem aqui com muito, mas muito tipo de bolo que eu já fiz aqui nesse canal, tá bom? Olha bem de pertinho, mais uma vez, como ficou uma delícia. E fico agora com a hora da maldade. Olhem essas camadas maravilhosas. Gente, esse bolo é muito leve. Olha isso, olha isso, ó. Nossa, sensacional. Façam essa receita na casa de vocês, que vocês vão amar. Beijo, beijo. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.